Fala galera, mais um vídeo aqui do canal, finge que é bom E hoje a gente chegou no final da série de Sol, é a minha primeira temporada Episódio 12, qual o nome? Qual é? Engas Qual é? Engas Muito bem, a galera te decorou A parte dela é se decorar isso aí E aí a gente vai reagir aqui nesse último episódio E depois a gente vai lançar outro vídeo aí de análise Pra gente fazer o fechamento do vídeo da temporada Então é isso, se você não é inscrito no canal Se inscreve, certo? Deixa seu comentário, deixa o like e vamos ter a bola Solar Alta esquerda? Alta esquerda Alta esquerda Alta esquerda O cara agora O cara agora Esquece de ir lá na parte do... Não é ele pra segurar aí pra... Quanto mais tempo ele passar, melhor categoria lá dentro da clássica Assim Vamos sempre cuidar da pintada só É, eu acabei falando Tem que estar entendendo você, vai sem recurso É, mas não tem que estar entendendo você É, eu acabei de ver em mim Eu não sei O cara ele sadly vindo, né? O cara tá abrindo forte na mão dele, né? É Caralho, mano Primeira vez que eu vejo alguém com um Manguini mostrando isso Não, tu tá rasgado, né? Que conversa? Acho que ele já tá alucinando, né? Tipo, vai, pô... Acho que ele tá alucinando Ah, tá É, eu sei que seria o que falava um deles, né? Qual é que eu não conheço? Ah, pra ele desistir, velho É um ar, mano É um ar aí Ah, eu não sei se eu não consegui usar aí, né? É Nossa, eu sempre desisto Oi Tá Sinh Vá Ó Ó Olha, o vermelho uma olhada na estatua uma olhada na casa do disparo e vai desmaiando pois é né, afirando forte, afirando louco não se tem dirigente uma olhada na Bow E aí A gente já tá no deserto Pai, desligado, que loucura, pô E agora, como é que vai ficar o... Vai ter passo aí, senão não subi de quatro horas aí, né? Ele passa, se não me engano, quatro horas que vai poder sair Ah, quatro horas, é, passou quatro horas correndo, né? A última vez, ele passou quatro horas Será que vai me mostrar que ele é capaz de matar a picha grata? Vem E aí Ah, agora que vai ser para a picha grata, né? Ah, ele tá só a chique, né? Vem? 0,5 giga, né? Há pelo, live? Oh, s*** Vai ter que matar o centro velho Vai ter que matar o centro velho Mover aí, né? Quando tiver assim, não Lá na metadeira vai matar? É, antigamente era vermelho pra eles E tem um negócio aí de quatro horas, não É, de outro lado Vai ter que ter que matar o centro ali Vai ter que matar o centro velho Vai ter que matar o centro velho Essa é a especialidade da casa Fui pagado por outro. Foi, foi. Não, não dá não. Vai gastar minha salida. Só foi uma coisa inconveniente, né? Porque ele entrou na dunja e disse assim, ah, não fiz meu exercício. Mas daqui a pouco tô saindo, depois isso aí, eu faço. Quem tá quase pra morrer, vem a penalidade. Não, mas foi uma sacada burro, eu também não estava me esperando, nem imaginei que ia estar nesse negócio nem para a hora Descubriu de leve, passou tudo, né? Caralho, passou-lhe a perucada no caderno Será que ele vai voltar exatamente para aquele mesmo ponto? É, sempre voltou muito tanto Opa, espadinhas? Ai, ó Opa, vaga, né? Ah, o moleque foi esperto, vamos comprar uma espadinha que dá mais dano pro Explorador Opa, acho que a gente viu isso, foi contra o Kênig, né? Ele tem uma habilidade lá de frutividade, agora vai ser o Kênig Isso deve ter pra gente ler, vamos ver Abre o letro aí, abre o letro aí Dominador Toque do Dominador O usuário pode manipular objetos basicamente, sem precisar tocá-los É, a gente tá aberto aí, né? Não, ele não pegou a espada pra dar o último golpe no ovo Aí, ó, mostrou, ó É tipo a livro aí, pô, levantando as coisas Caralho, que massa, velho Não, pera aí, tá bem, né? Vai, tu quer graça, né, Su? E aí, massa, 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 velho Ah, não, não, tá aqui, ó Pra não perder mais, ó, dá Gosto aí da frutas, e vai ser o Diego, ó Como eu vá com Você tá progando, hein? Só classe S aí É não? É É não É não? Eu sei que esses dois são É, eu sei que eles dois são Os outros não falam errado Mas, ó, ele é o que é caso, né? Sim, foi um critico emocional da terra, ó Sim Ele é o que ele diz que é, mas é o que é O que é? Ah, ó É, 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 ó Ó Agora eu posso atingir o lavador? Ah, são eles que eu tenho que atacar, pô É verdade Porque... Eles que estão com a Joana aí Essa galera É É E aí E aí Onde vem o Onde de bola Gente E aí E aí Eu tô querendo quebrar o... Ele tá com a fita de atalho agora? Tá com a fita de massa, né? Ah, ele tá com a fita de massa, velho! Agora ele tá parecendo um assassino, né? Eu sei que ele tava... Só tem poder, né? É, que ele utiliza pra bloquear o... O ataque... Não, esse é o poder que ele pega agora, né? Ó... É meio daquilo... Do Iris... De poder... Sempre usar pra pra... É... Não tem problema, não... Fizemos um bom ligueiro... É uma dupla... Um bom fuma... Tá sendo vinil, né? Pra lá, eu não paro... É do Louie, é do Louie... É, mas... Ele deve ter um ataque... Tu não paro muito... É do Louie, é do Louie... É do Louie, é do Louie... O mixto aí também é rápido, né? A gente parece que ela lente... Ele vai uns três... Ele vai uns três... Tem barco aí também... Tem! o tamanho do buraco que fechou mesmo esse filme de agora, lutando contra o Ilysses, ia ser massa é, ele ia ser top e aí, se tem mais coisa, dá para cima e aí, dá para que ela saia dançada o outro jogador vai longe da morte e sangue, também jogador é o seguinte, né? é de cadáver, ele tem dor de sangue se derrubou se você encolgar espírito, tem guarda-morte eita porra o cara vai ter mais zesto necromancy, velho necromancy caralho, que massa, velho se você não passa, o doutor tem guarda-morte se você não passa, coloca lá e tem que ver que você gosta eita porra eita porra eita porra mano, eu nunca esperava isso, velho eita porra eita porra eita porra eita porra é que fica sem massa eita porra oxi que merda eita porra eita porra eita porra eita porra E aí O que? É necromance ou não? É necromance Agora ele tem condição de solar sozinho, né? Ele tá solo, mas não tá certo A gente esperava, ele já era bom Esperava uma classe de assassino É, mas esperava o negócio mais voltado pra combate A gente tem que fazer isso aí Ah, depende do ponto de progresso vai ser função dele Você dá um conseguinte Mais cinquenta de não sei o que Você dá um minossalvo É, cada bicho que ele ava Ele devotou, ele tá aumentando É o tempo que ele ficou, mas ele tá aumentando assim Poxa Poxa Gente, eu tava tão mal É que eu vou acontecer Isso pra mim é como eu sei agora Só que você tem que mudar pro preto Não tem jeito É Esse azul básico aí já passou Olha, o arca da esquina É, já tá na hora que não foi uma negra Aí, pelo exército Chama Quanto controlar essa batalha, eu tô de mentira Ah, a palavra Eita, a palavra chega É pia Ele podia botar uma palavra pra poder Aí, ele botou ele Cara do maluco Eita, massa As invocações dele, mano São sombras, né? É, sombra, né? É, o monarca é das sombras, né? Tá aparecendo, é, vira um dergomorio, porra Vem, tá para armazenar a luz, né? É O monarca vai dar com o índice, mano Mano, um aperdito velho Maior futiração desse bicho Eu quero ver Vai ser muito foda, meu irmão Ele precisou mandar embora, Cris, eu vim pra fazer Esse é o meu irmão Tá decepcionando, não, porra Pô, tá aí Cadê o tentativo? Caraca, mano Tem esse negócio de tentativa Tem Até para entrar com os do bicho também A vontade dele querer E a força do oponente Então, foi ele ainda Agora eu desejo muito de favor, né? O discurso motivador Com a igreja Isso aí O futuro era bom É, velho, esse cara aí É, velho Eita, caralho Tem só um rabicho de bebê, né? Tem que dar caralho Tem que dar caralho E esse cara é muito massa Essas luzes e minhas azuis Dá um bom charme Esse azul com preto É esse con Ah não é Agora o assunto está em um pico E a gente Pousou, acabou de pousar Goste, né? É aquele que estava no mar Ixi, eles estão conseguindo sair da ilha As formigas estão evoluindo É, estão evoluindo e estão conseguindo sair da ilha Caraca, eles estão tentando Ir nadando Sai da ilha, né? A missão dos monstros é destruir a humanidade, né? Caraca, e eles não terminaram Então ficou aberto, os bichos saíram Puta que pariu Pois é galera, esse aí foi o nosso NIEX do episódio 12 de Solo Level Deixou esse gancho aí da ilha de juro, né? Que as formigas estão se evoluindo e estão querendo Tomar o mundo mesmo E agora meu amigo O Sul que é o NIEX do nó Caraca, eu não imaginava mesmo O cara estava sempre ali combatente Não é cromance Não é cromance, do meio né Show, gostei Deixar os próximos comentários A análise A gente vai trazer a análise aí no canal No próximo vídeo A gente vai dar uma parada Vamos falar de toda a temporada em si Do que a gente gostou, do que não gostou E do que a gente espera para a segunda temporada Quando tiver a confirmação aí Da segunda temporada de Soroller A gente traz também no canal E é isso, deixa o seu like Faz um comentário aí se você gostou De toda a temporada de Soroller Curte, compartilha Se não é inscrito, se inscreve E finge que é bom